O bom relacionamento entre pais e filhos é apontado como peça fundamental para que haja sucessão familiar. O assunto foi discutido durante o curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural. No primeiro dia do curso, realizado no Centro de Treinamento de Bom Progresso, os jovens passaram uma noite fora de casa. Para muitos deles, uma grande aventura. Travesseiro e mochila nas mãos. Ao todo, são 21 jovens rurais chegando ao Centro de Treinamento de Agricultores, localizado no município de Bom Progresso, na região noroeste do Rio Grande do Sul. Hoje, eles irão dormir fora de casa no primeiro dia do curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural. O meu guri, que nunca saiu de casa, é bom aprender como é que é fora. Ele é muito de escolher e, assim, fora ele já vai ter que se sujeitar a comer o que tem, né? Não tem a mãe para fazer comida diferente em casa, né? Ah, tem que deixar, né? Faz parte, né? Mas tem que aprender a se virar, né? Entender, ver com a diferença, como é que é, que em casa é do jeito, quando sai é diferente, né? Mas ele estava bem de acordo, quando convidaram ele já quis vir, não queria, né? Ah, eu estou achando bem legal. É uma experiência diferente, né? De sair do conforto de casa. Gustavo vai dividir o quarto com outros dois estudantes. Se treve, está de parabéns aqui, ó. O acomodo aqui é perfeito, o banheiro aqui de boa qualidade, bem mobiliado. Obrigado, Lu, Caíba. Infraestrutura 10 barra 10, assim, ó. Estamos todas impressionadas nas infraestruturas. Não imaginava que teriam toda essa nossa recepção desse modo. Estamos muito felizes aqui, nosso grupo aqui que é de chapeta, né? Estamos assim, ó, 10 barra 10. Nossas expectativas foram todas concluídas e agora é só trabalho e estudo. Já na sala de aula, os jovens são convidados a escrever em retalhos de tecido o que eles esperam do curso. Com linha e agulha, eles têm de unir um desejo ao desejo do outro, até formar uma única peça de tecido. Essa dinâmica se chama a colcha de retalhos e ela tem por objetivo trabalhar a individualidade de cada pessoa e também mostrar o quanto essa individualidade enriquece a coletividade. Como nós estamos trabalhando aqui no nosso curso as gerações, o passado, o presente e o futuro, A técnica da costura, ela vai trazer o valor do passado, para que se possa construir um futuro melhor e, ao mesmo tempo, valorizar tudo aquilo que já foi construído por quem veio antes de nós. De todas as maneiras possíveis, as atividades desenvolvidas no primeiro dia do curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural sempre se voltaram para o mesmo ponto. O relacionamento entre pais, filhos e avós. A Ema Terascar, que coordena o curso, entende que o bom relacionamento entre as gerações da família é fundamental para que haja a sucessão rural. Aqui é o bebê, a criança que está crescendo na propriedade rural. E depois ela vira adulta. Aí nós já temos, então, a segunda geração na propriedade rural. Para depois chegar também na terceira geração na propriedade rural. Ou vice-versa, poderíamos começar com o avô, com a avó na propriedade rural. Aí vem os filhos destes, que são os pais do bebê, que também chega na propriedade rural. Então, é uma forma de cativar o nosso público, os jovens, a entender essa transformação e esse relacionamento geracional na propriedade. Na tua avaliação, o que é essencial para que haja sucessão? É diálogo, é respeito, é tolerância? O que é essencial? Nós sabemos que são muitos os fatores que interferem para a sucessão das propriedades rurais. Mas a gente leva muito em consideração a questão do relacionamento, do amor, do carinho, da afetividade entre os membros. Onde o jovem se sente amado, respeitado. E os pais também, onde o filho valoriza toda a história dos seus pais. Então, nós sabemos, nós temos isso muito presente. Que é o relacionamento que importa muito. Também a renda, também o lazer, também a forma de deslocamento, a liberdade de ir e vir, que os jovens buscam. Mas, mesmo ele tendo tudo isso e não tendo um bom relacionamento, ele não fica no meio rural. Aos poucos, com jeitinho, a jovem Tamires venceu a resistência do pai dela e hoje é uma bem-sucedida produtora de morangos. Ela veio de Seberi contar aos outros jovens como ela conseguiu fazer isso. Quando você quis produzir morango, parece que não foi bem o do agrado do teu pai. Conta essa história pra gente. Não foi. Foi assim, meu pai sempre bateu de contra. E aonde eu ganhei o projeto e consegui colocar 1.500 pés de morango. E hoje, como é a relação do teu pai com o morango? Hoje, se precisar, o meu pai planta, vende, distribui. O meu pai agora é o meu braço direito. E o que você diria pra alguns jovens que também têm uma certa dificuldade de dialogar com os pais? O que você diria pra eles? Olha, não perca as esperanças, vão devagarinho, vão com cuidado, dêem ideias novas e conversem bem com seus pais. O diálogo é tudo. O processo de sucessão familiar, ele precisa estar embasado no diálogo. Nós não podemos esquecer que o novo, ele começa no velho e a gente precisa valorizar isso. A gente precisa de espaços de escuta. E eu acredito que neste momento, esta turma de jovens que inicia o curso hoje, abre o seu primeiro espaço de escuta, até pela participação dos pais que estão aqui. Pais e filhos contam uns para os outros quais são seus sonhos. Esse conversar sobre os nossos sonhos é algo que não é tão simples, porque tu tem que colocar o que está no teu coração e pensar num futuro pro teu filho, assim como pro jovem falar do seu futuro. E pensar em futuro, às vezes, é difícil, porque tu não sabe o que está lá na frente. Mas trazer isso à tona através de palavras ou expressar junto com o jovem e com os pais, traz um outro significado. Então, a gente entende que isso é importante, que pensarmos num sonho, porque quem não sonha não alcança. E se a gente tem um sonho e quer que esse sonho se realize, a gente vai fazer de tudo para que ele aconteça. Para este professor, a vida poderia ser comparada a uma grande árvore, com raízes, tronco, frutos e sementes. Nós temos aqui uma representação do que nós chamamos a árvore da vida, que é a percepção de que aquilo que nós somos hoje é resultado de um processo histórico, familiar, de um processo humano. Então, nós estamos sob a base dos nossos antepassados. Na base da árvore estão os povos primitivos, depois os povos mais antigos, e nós acreditamos que nós estamos aqui como resultado de toda uma caminhada histórica. Então, quem somos nós hoje diante da árvore da vida? Nós somos o resultado dos sonhos, das esperanças, das angústias e dos medos de todos aqueles que viveram antes de nós. Nós não estamos sozinhos na vida, nós somos o resultado de inúmeras esperanças, de inúmeros sonhos. Então, viver hoje e viver bem é honrar a tentativa, as esperanças e os amores de todos aqueles que viveram antes de nós. Eis a árvore da vida. Para você realizar os seus sonhos, a primeira questão é se manter vivo, porque se eu não estou vivo, eu não realizo nada. Uma vez que eu estou vivo, duas coisas são importantes, que eu trabalhe e que eu seja honesto. Porque dentro da árvore da vida, o caminho da salvação e da perdição, digamos assim, eles estão muito próximos. Dependendo das escolhas, as companhias, as amizades, o modo como eu me cuido é o resultado que eu vou ter. Porque eu dizia o seguinte para eles, quando o meu avô se cuidava há 80, 90 anos atrás, ele já cuidava de mim. Quando a minha mãe se cuidava, quando tinha 15, 16 anos, ela já cuidava de mim. O modo como eu me cuido hoje, o modo como o jovem de 15, 16 anos se cuida hoje, ele já cuida dos filhos e dos netos que virão depois. Então, primeiro, você se mantém vivo. Se cuida, seja honesto, trabalhe. E a vida se conecta com a gente e se mantém. Passado, presente e futuro num único instante. O curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural, realizado no CETREB e nas dependências da escola ETEC, será dividido em etapas. As atividades vão até o fim do ano. O curso, coordenado pela E-Materas Car, tem o apoio de cinco prefeituras da região noroeste do estado, e educadores, além de investimento financeiro de uma cooperativa brasileira de crédito. Como nós, a nossa região aqui, essencialmente agro, essa questão do jovem, dele ir buscar esse conhecimento, de levar essa qualificação até ele, pode ter certeza que nós teremos aqui futuros grandes produtores, futuros agropecuaristas, mas, por que não dizer futuros empreendedores? E empreendedores, seja na atividade que ele estiver fazendo. Então, para nós, CETREB, a gente sempre é parceiro desse tipo de atividade, e, através do fundo social que nós temos, a gente colabora com esse tipo de projeto. O campo nosso hoje é ouro, né? Os filhos ficando dentro de uma propriedade é ouro. Então, nós firmamos essa parceria, porque nós e E-Mater é uma via de mão dupla. O conhecimento não se perde, isso ninguém tira de nós. Eu acho que é muito importante esse convênio E-Mater com as nossas escolas do estado, pois o curso de empreendedorismo faz com que nossos alunos fiquem em suas propriedades rurais. Eu estou achando muito bom hoje de manhã, as palestras, muito bom. Gostei mesmo. O conhecimento sempre diz que ninguém tira da gente, então eu estou nessa daí. Vamos estudando, vamos melhorando, vamos lá, depois vamos exercer na propriedade, no que sai. Vamos lá, vamos lá.